Galo, Galo Clima de descontração nesta quarta-feira na cidade do Galo Na véspera da partida contra o São Paulo, um treino recreativo Depois, uma atividade tática com campo reduzido Mas a novidade no CT atleticano foi a apresentação do lateral esquerdo Wellington Saci, de 24 anos O jogador começou a carreira no Remo e estava no Corinthians O atleta realizou trabalhos físicos e falou com a imprensa logo em seguida Assista na íntegra a coletiva de Wellington Saci Uma troca boa, né? Graças a Deus, vindo do Corinthians, um clube de massa Estou chegando em outro, né? Então, como você me falou, o Corinthians está em uma boa fase Campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, o Atlético também, né? Está bem no Campeonato Brasileiro Então agora é chegar aqui no Atlético, mostrar meu futebol, dar sequência Junto com os jogadores que estão no Atlético aí Que é para conseguir esse título brasileiro Se o Atlético tem um melhor ataque do campeonato, é que vai ser atacante ou vai ser o lateral? Qual posição você vai fazer? Não, eu gosto lá na lateral, né? Mas meu ponto forte é o ataque Sei defender também Mas meu ponto forte, como eu já falei ainda agora, é o ataque Então, acredito que aqui no Atlético eu vou ter mais oportunidade para mostrar no futebol E ajudar o Atlético a conseguir as vitórias dentro de campo Não, como você estava falando aí, fazer de diferente Fazer os gols, né? Jogar mais Esse ano eu não joguei muito com a camisa do Corinthians Então acredito que aqui no Atlético eu vou ter mais oportunidade, né? Então, com as sequências de jogos A gente vai aprimorando As coisas que a gente tem para fazer de melhor Que é para ajudar o Atlético Você jogou no Atlético? Você jogou no Mineirão? Não, não Nunca joguei contra o Atlético Nem joguei no Mineirão Mas eu acredito que Conforme vai passando os jogos, né? O Atlético está bem Então amanhã Acredito que vai dar casa cheia Não só amanhã, mas como nos outros jogos Que vem pela frente aí no Mineirão Então Acredito que o Atlético indo bem A torcida vai comparecer no máximo aí nos jogos Que é para conseguir o objetivo de todos Que é o título Com certeza Um bom momento, né? Liderança do campeonato O time está bem na competição Então A vinda para cá Para o Atlético Exou muito sobre isso também, né? Está na liderança É um time de massa, né? A torcida comparece Incentiva os jogadores Então Isso foi o que me incentivou bastante Para vir para cá Você deixou o gol Um pouquinho Chateado Assim Porque o Nádia Já deu uma pressão Para o mercado Na sua posição E jogou até o outro Avento Com os dados E o O que você analisa? Está certo? Não, não deixo Não fico chateado, não Porque O grupo do Corinthians É um grupo muito bom Então A gente tem que Acatar e respeitar A opção do treinador Do professor Mano Então Ele optou Ou botar um zagueiro Ou então um volante Na lateral Mas o time foi bem E deu resultado, né? Não fico chateado, não Só tenho a agradecer o Corinthians Você chega com a posição Que tem o Júnior Experiente E o Thiago Ferro Para o jogador Estou trabalhando muito bem E o André Só falou Para a gente Que você é um jogador Que vem para sua marca Como vai para a opção Para o Atlético Como é que você Igará essa posse Pela posição? Uma disputa sadia, né? Ainda mais No futebol Disputa por posição Tem que ser uma disputa sadia Então Como eu já falei Aqui no Atlético Estou chegando agora Vou procurar meu espaço Com o apoio Dos meus companheiros Então a gente sabe Que tem o Thiago Felter Tem o Júnior Na posição Mas eu acredito Que conforme vai passando o tempo No dia a dia Durante o treinamento Durante as oportunidades A gente vai conseguir Se Deus quiser Ter um espaço na equipe